Estudante estuda inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que, exemplo de norma constitucional de eficácia plena, o artigo segundo da Constituição Federal de 1988, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Item correto, normas de eficácia plena, são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou podem produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Por exemplo, CF 88, artigo segundo, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.